Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a Alina e esse é o nosso canal Plantando e Aprendendo. Minha gente, hoje eu vou fazer uma super colheita de machismo. Já é a terceira que eu tiro nessa quantidade que eu vou tirar hoje. Fora os que a gente tira diariamente para consumo. Tem muitos já maduros, que esses eu coloco para nossas galinhas. Vocês estão vendo aqui atrás de mim? Parece que é só mato, né? Mas ali tem batata doce e muito machixe. Tem mato também porque não dá para a gente capinar. Tem que ir arrancando aos poucos com a mão mesmo. Vou mostrar para vocês como que eu faço para ter essa produção de machixe, tá bom? Bora lá acompanhar o vídeo comigo? Vocês estão vendo esses tomates aí no chão? Esses machixes aí no chão, minha gente? Foi isso que eu plantei, ó. A minha técnica para plantar machixe é assim. Simplesmente, pego um machixe maduro bem grandão, igual esse aqui, ó. Coloco ele no chão e estouro ele. Pronto. Está plantado o machixe. Ai, ai, gente. Machixe, ele gosta de... Você já vira assim, beira de rua? Aqueles onde máquina mexe com a terra, larga aquele monte de capim lá em decomposição. É ali que os machixe gostam. Então, esse machixe comum aqui, gente, ele não tem muito segredo, não. Ele tem uma terra boa, ele vai embora e fica no meio do mato. Quando você abre o mato, é só machixe embaixo. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Bem interessante. Esse pé de abóbora aqui, ó. Eu não plantei. Eu acho que ele é abóbora menina. Olha aqui. Porque a abóbora menina aqui, ele dá só uma rama assim, ó. Ele não ocupa muito espaço, não. Logo que ele estiver produzindo, eu volto aqui para gravar para vocês e mostrar se ele é abóbora menina mesmo. Agora, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o tamanho desse pé de tomatinho cereja. Vocês estão vendo entre os dois pés de banana ali, ó. Deve ter um metro e meio, mais ou menos. Aí, ele nasce aqui, nesse pé de banana. Tudo é um pé só. Aí, ele vai para lá, ó. Contorna aqui o pé de banana e vai para lá. Olha o tamanho desse pé de tomate, gente. Agora, eu vou aproximar para vocês verem como ele já está carregando. Olha lá. Esse aqui também foi nascido das cascas que a gente joga por aí. Esse dia, eu achava que eu não tinha pimenta malagueta. Aí, eu limpando ali os bananal. Olha aqui, ó. Olha o tamanho dele. Esse aqui são os primeiros. Olha esses, ó. Olha o tamanho e a cor desses tomates. Esse dia, eu achei que eu não tinha pimenta malagueta daquela pequena. Aí, eu fui limpar ali um pé de banana. Tem um pezinho lá e já carregado. Agora, eu vou mostrar para vocês os machistas de pertinho. Vocês estão vendo isso aqui, gente? Que parece sujeira, né? Não. Isso aqui é tudo, é... Eu, assim, com muito orgulho. Eu melhorei demais. Esse pé de machista aqui é novo. E olha a produção dele, ó. Ele começa a produzir bem novinho. Agora, já vai ramar com o outro lá. Para quem não conhece machista, eu vou mostrar aqui todo o processo dele. Olha o tamanho das florzinhas. Olha o tamanho das florzinhas, gente. Coisa mais delicada. Olha isso. Muito lindinha, né? Aí, aqui já está o frutinho, ó. Aqui, outro maiorzinho. E o bom de machista é que você vem, colhe. Passa um dia, no outro dia você vem e tem outro tanto. Então, é isso aí, meu povo. Já mostrei para vocês como que é o machista, para quem não conhece. Agora, vamos lá para a nossa colheita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha gente, olha o tanto de machista. Eu garanto para vocês que ficou um tanto desse lá. Porque como tem aqueles matos, não dá para a gente achar tudo. Mas eles não se perdem, viu? Isso aqui no pé dura meses. E os que eu tirei maduros também. Eu não consumo eles maduros, não tenho receita. Se você tiver receita de machista maduro, gente, passa para mim, tá bom? Eu não como, mas as galinhas comem tudo. Eu gosto dele assim, ó. Novinho, verdinho. Passa ele refogado, coloca no meio do arroz, coloca em carne de segunda, tipo carne de panela. E come tudo. O que a gente não come, as galinhas comem, os amigos levam. Minha gente, olha aqui o tanto de machista. De um pé só. Ainda tem uns pés pequenos por aí, espalhados pelo quintal. Então, nós está aqui nossa colheita abençoada. Graças a Deus. Meu povo, eu vou ficando por aqui, agradecendo a companhia de vocês. Quem está chegando agora, se inscreva no nosso canal, deixe o like. Se vocês puderem, compartilhe os nossos vídeos para ajudar aqui o nosso canal a crescer. Gente, beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus, minha gente.